Bom gente, bom dia. Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje. Primeiro um aviso, a aula que vem está programada a primeira provinha. Confere? É aquela prova que toma só metade da aula. A gente começa vendo um pouco de conteúdo. Na segunda metade eu falo, vamos parar por aqui, vamos fazer a pequena prova. Ela vale 40% da nota final. Então metade do tempo, 40%, ela vale bem. Mas é para vocês pegarem o ritmo, começarem a olhar. Já tem um bom material aí para vocês estudarem. Não se esqueçam, estão lá no site, tem um draft da apostila do curso. Um draft do que a gente está querendo fazer um livro. Oi? Então é o que está ali, é o que eu estou falando em aula. Tem o livro, o livro no fim tem um questionário, uma lista de exercícios. No site eu faço uma sugestão mínima, tá bom? Mas aquilo é uma sugestão mínima de exercícios para fazer, de questões que estão ali que eu gosto mais, tá? Mas aquilo é uma sugestão mínima, aquilo não garante que vocês vão conseguir fazer a prova inteira. A gente sempre acha que vocês têm que olhar um pouco mais. Mas o estilo vai ser bem o que está sendo dado em aula, o que está ali na apostila, no material, e é baseado no questionário que tem lá. Então dêem uma olhada lá, o tipo de questão que tem, tá? Não deixem para o último minuto. Tem bastante material ali para ler, para estudar, para digerir, tá? É conceitualmente bastante denso, tá? A gente viu bastante coisa já. Vamos ver mais hoje. E aí o conteúdo é até o que a gente conseguir avançar hoje, tá bom? Para a aula que vem. Tudo bem? Me esperem uma prova de duas questões, tá bom? Para fazer aí na segunda metade da aula. Tá ok? Bem dito isso. Vamos lá. O que a gente passou, né? A gente primeiro começou a definir, tentar definir o que é energia, né? Da melhor forma possível. A gente viu que não tem uma resposta que é unânime, como qualquer questão complexa, tá? Tem questões em aberto ainda sobre isso. Depois a gente falou sobre fontes de energia, tá? Tentou classificar um pouco as fontes de energia. A gente viu que o Sol tem um papel central aí nas fontes de energia, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. A gente viu também envolvido nessa questão, existe a questão da energia nuclear, né? O Sol como um reator de fusão nuclear. A gente viu aí sobre radiação do corpo negro, não foi isso? Radiação térmica. A gente discutiu um pouco sobre a luz, né? Procuramos ter um pouco, né? Essa visão. A luz é muito importante porque a principal influência do Sol, a gente viu a centralidade do Sol, a principal influência do Sol na Terra é por meio da radiação eletromagnética que a gente recebe do Sol. Então a gente estudou isso, como a energia dos fótons depende do comprimento de onda, não é? Mas a gente também aproveitou na carona ali para discutir um pouco sobre como a gente percebe a luz, a questão da cor, não é isso? Aí a gente desconstruiu um pouco aquela ideia que cor é um comprimento de onda, não é? Tá. Bom, aí seguindo essa linha de raciocínio, tá bom? A gente já viu o Sol. O Sol a gente pode aproximar ele em primeira instância como um corpo negro, né? Simplesmente um corpo aquecido cuja superfície lá está a 5.200 Kelvin, tá? Porque ele, né? Se você pega a radiação dele em função da frequência, ele tem um comportamento muito similar ao previsto pelo modelo de Planck, né? Da radiação térmica. Tá? Bom, aí... Tendo isso em mente e sabendo, né? Que a principal fonte de energia que a gente usa muito é a biomassa por meio do petróleo, né? Os combustíveis fósseis, por meio da comida, né? Por meio da lenha, por meio, enfim, do etanol que a gente usa nos carros, tá? A gente já também discutiu que isso passa por um processo importantíssimo, né? Para a gente compreender tudo isso, que é a fotossíntese, tá? Então a gente vai discutir hoje um pouco mais sobre isso. Eu estou achando meio apagado o projetor hoje. Sempre foi assim ou só... Hoje está mais, né? Eu... Ah, é ontem. Vocês têm aula aqui e ontem... Ele está ficando cansado esse projetor aí, né? Tá. Bom, vamos assim mesmo, né? E aí a gente vai tentar... A gente sempre tenta olhar, assim, sob uma perspectiva mais abrangente, né? Os conceitos. A gente vai olhar isso em conjunto, a fotossíntese em conjunto com a combustão e a respiração celular. Que são, como a gente, né? Como essa figura procura mostrar, apesar da gente não ver muito bem as tonalidades mais sutis aqui, tá? Mas o que a gente está dividindo aqui nessa figura é um... Vamos dizer, um reino inorgânico, tá bom? E do lado de cá, a parte orgânica, tá? Onde a gente pode listar aqui as principais fontes de energia que a gente tem usado, né? O petróleo, o gás natural, o carvão, o xisto. Aqui estão mais os combustíveis fósseis, mais a madeira, os alimentos, biocombustíveis, madeira, etc. Está tudo do lado de cá, tá? E o que essa figura procura mostrar é... O principal caminho daqui pra cá é a fotossíntese. A fotossíntese é a ponte entre a química inorgânica pra química orgânica, tá bom? Como é que a gente separa? Qual é a diferença entre química orgânica e química inorgânica? O que é um elemento orgânico ou não? Isso vem muito historicamente, tá? Aquela coisa intuitiva. Como a gente comentou na primeira aula. Uma questão fundamental pro biólogo é o que é a vida, né? Assim como a gente se pôs a pergunta o que é energia, o biólogo se põe a pergunta o que é vida. Também não tem uma definição única, unânime, pra definir a vida. Mas, ao mesmo tempo, qualquer criança, intuitivamente, se você perguntar isso aqui, tá vivo ou tá morto? Ela, né? Você pega 100 objetos aleatoriamente e faz essa pergunta pra ela. Ela responde, tá? Com um grau de acerto muito grande, tá? Alguma ou outra coisa ela pode se confundir, tá bom? Então, existe um conhecimento tácito envolvido, tá? Em separar esse tipo de coisa. E, historicamente, tem também, né? Do ponto de vista da evolução da própria química, que vem da alquimia, etc. Também, historicamente, já se separa o reino inorgânico do orgânico, tá? Mas, se você quiser fazer uma definição binária, realmente, a ferro e fogo, é muito difícil também você separar esses dois reinos, tá? Enfim, né? Como é que você define o que é orgânico? Ah, são compostos, tem carbono, né? O diamante, então, é orgânico, né? O diamante é só carbono. Enfim, é complexo, tá? Ah, tem carbono, oxigênio, são cadeias longas. É complicado, tá bom? E aqui a gente tem, então, a ponte. Então, como é que a gente consegue... Qual é a característica da química orgânica? Um elemento orgânico, qual é a principal característica dele? É tudo aquelas cadeias carbônicas, carbono, 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 né? O elemento, talvez, em biologia, que mais se estuda, talvez, no ensino médio, é a glicose, né? Fala da fontossíntese, aí fala da glicose. Qual que é a fórmula da glicose? C6, não é? 6 carbonos, um monte de hidrogênio, oxigênio, não é isso? Tá bom? A gasolina. A gasolina é uma mistura, né? De elementos orgânicos. Mas o principal componente é o octano. Octano vem de 8, 8 carbonos, tá? São cadeias carbônicas, são basicamente hidrocarbonetos. E são moléculas grandes, tá? São moléculas grandes que, assim, se você for ver do ponto de vista do universo, do sistema solar, é difícil você encontrar um elemento químico, né? Grande, uma molécula, uma macromolécula, né? A gente fala muito, em químico orgânico, a gente fala em macromoléculas. Estão grandes por aí. Tá? É raro. Então, a gente volta um pouco, a gente vai falar muito, tentando resgatar desde o começo da nossa conversa, sempre que a gente olha também, a gente, desde o começo das fontes de energia, tentar definir energia, a gente começou a falar de configuração do sistema, lembra? Sempre que a gente pode aproveitar a energia do sistema, a gente tem que ver ali a configuração especial do sistema, lembra do, que a gente começou a falar da bola de boliche no topo do bloco B? É meio esquisito aquilo, né? Se você olha, alguém colocou lá em cima, né? Porque isso não é muito usual, né? Mesma coisa aqui, tá? Você vê uma macromolécula por aí no espaço, é meio esquisito, tá? É, provavelmente algum processo não usual ali, um raro, tá acontecendo, tá? Então, é mais ou menos aí a conversa que a gente tem hoje. Se fala, por exemplo, né, nos estudos da origem da vida, se fala em experimentos que podem gerar moléculas orgânicas, né, alguns aminoácidos e tal. O que são esses experimentos, né? São os processos especiais chamados de, né, processo de Miller, que tentou, foram experimentos, se eu não me engano, da década de 50, que tentaram demonstrar a conjectura de um cara chamado Oparin, que defende, vocês acho que estão vendo isso aí, né, em Origem da Vida, que tenta, né, ele procura explicar a origem da vida das primeiras moléculas complexas em termos de processos aleatórios, se aproveitando de uma condição, de uma atmosfera, de um ambiente muito mais dinâmico que tinha na Terra bilhões de anos atrás, tá? Com até uma composição química diferente, com muito metano na atmosfera, tá? Mais quente, tá? Uma Terra mais quente, com muito mais descargas elétricas. Então, eles simularam isso em laboratório, tá? Deixaram isso rolando há algum tempo e depois foram ver o que tinha lá. Você pode detectar a presença de algumas moléculas mais complexas, tá? Alguns aminoácidos. E isso também já foi detectado em alguns cometas, tá? Alguma coisa tem por aí, tá? Mas, se você for olhar, estatisticamente falando, esse tipo de processo é muito insignificante. Se você olhar uma molécula orgânica, complexa, uma macromolécula, é quase certo, tá? De que ela venha de um processo relacionado à fotossíntese, de algum tipo de fotossíntese, tá? Existem, não existe só um tipo, existem vários tipos. Tipos diferentes de micro-organismos podem ter processos diferentes, processos fotossintéticos diferentes, tá? Da mesma forma que o oxigênio, tá? Também é seguro dizer que toda molécula, né? De oxigênio, né? Você pega uma molécula aqui de oxigênio, é seguro dizer que essa molécula veio de um processo fotossintético, tá? Não é que, ah, mas pode ser dois átomos. Não é por quê? Porque, como a gente sabe, o oxigênio é muito reativo, né? Ele gosta de reagir com as coisas, então a probabilidade dele estar ali e depois de um tempo ele se decompor é grande. Então, se você larga um sistema lá por ele mesmo, depois de um tempo não tem mais oxigênio, tá? Ao passo que a nossa atmosfera tem uma quantidade significativa de oxigênio, tá? Sendo gerada aí pelo processo fotossintético. Bom, mas da mesma forma que existe esse caminho, né? Você pega água e gás carbônico, tem o processo da fotossíntese e gera toda a química orgânica, existe o caminho de volta. Você também pode pegar o elemento orgânico e transformar de volta em gás carbônico e água. Como? Queimando. O produto da combustão é isso, né? Você queima, o escapamento do carro não fica pingando água? É da própria combustão, tá? É a gasolina que está virando ali, se queima direitinho, vira gás carbônico e água. Acontece que a poluição vem, primeiro que a gasolina não é tão pura, a queima não é tão completa e tal, aí a gente começa a entrar nas complexidades das coisas. Mas, idealmente, era para sair gás carbônico e água. A respiração também, tá? A gente respira, é notório, né? Você dá uma baforada numa superfície de vidro, por exemplo, você já vê a condensação do vapor da água ali, tá? Então, a respiração celular, a gente confunde muito quando a gente fala respiração, o movimento de inspiração e expiração, o movimento pulmonar. Mas aqui, nessa aula, quando a gente fala de respiração, a gente está falando do processo celular também, tá bom? Da queima da glicose, tá? Para produzir... E aí, ficou roxo. Tá bom? Eita! Agora, não é só respiração, né? Existe o processo de fermentação também, que você pode decompor, e aí você não usa o oxigênio, tá? Então, são outros processos que você pode passar do reino orgânico para o reino inorgânico também. O que eu quero chamar a atenção aqui sobre uma coisa que acontece bastante na natureza, que... Pior que eu tenho slides aqui que dependem de cores, para a gente ter uma apreciação aí, que eu falo sobre cores também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre um fato que ocorre bastante quando a gente estuda a natureza, em que... Parece que a gente pode ver uma regra que é simétrico e oposto, mas não exatamente, tá bom? É aí que está a grande beleza, né? Não é perfeitamente simétrico e oposto e isso explica muita coisa, tá bom? O que eu quero dizer aqui? Seria muito bonito, por exemplo, se a ponte daqui para cá fosse a fotossíntese, daqui para cá, por exemplo, fosse só a respiração e isso tivesse um equilíbrio. O que um faz para um lado, o outro faz para o outro. Mas acabamos de descobrir que não, né? Existe praticamente um caminho de ida e pelo menos três caminhos de volta aí, muito comuns, tá? Mas a gente olha as equações, elas parecem o inverso uma da outra, tá? Mas não é tão simétrico porque, né? Um caminho, três caminhos de volta e isso está muito explicado em termos da probabilidade de isso acontecer, tá? Em termos de configuração do sistema e a gente estudando isso, a gente já vem falando isso sobre as fontes de energia, vamos conversar hoje sobre fotossíntese, respiração, e aí a gente vai sedimentando o caminho, a gente vai também falar sobre máquinas térmicas e a gente vai sedimentando o caminho para entender princípios muito fundamentais da física que estão embutidos na termodinâmica, tá? Principalmente a segunda lei da termodinâmica que fala sobre a entropia e a tendência dos processos naturais da natureza e aumentar a entropia. Então, essa assimetria que a gente está vendo aqui está muito relacionada com isso. Mas uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção aqui, tá? Principalmente falando dessas dessas simetrias espelhadas que existem na natureza, uma delas a gente pode falar, se você, mais para frente vocês vão ver lá fenômenos eletromagnéticos, existem um conjunto de equações muito celebradas no eletromagnetismo, são as equações de Maxwell, vocês vão ver aí por aí gente com camiseta, com essas equações e tal. E existe uma simetria entre as equações que falam, né, sobre a relação entre os campos elétricos, o campo elétrico e o campo magnético, o eletromagnetismo fala sobre os campos elétricos, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético, tá? Não existe campo eletromagnético, tá? Existe o campo elétrico, existe o campo magnético. O eletromagnetismo fala da relação entre eles. E é muito parecido com o que eu acabei de mostrar ali, no sentido que existe uma simetria, mas ela não é total, tá? Por exemplo, no caso elétrico, existe a carga elétrica, existe a carga elétrica negativa, existe a carga elétrica positiva. No magnetismo não tem. Então, ela não é total. Não existe o monopolo magnético norte. Sempre que você achar um polo, chamado polo magnético norte, você vai ter um sul associado, tá? E não existe o monopolo, tá? E isso está refletido lá, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Que não é o assunto dessa aula. Mas eu queria chamar a atenção aqui também, né? Sempre tendo, procurando ter uma perspectiva mais abrangente dos fenômenos que a gente está estudando, olhar um pouco de fora, tá? Eu poderia estar entrando já na fisiologia, nas reações que ocorrem na fotossíntese, mas sempre tem espaço aí para uma perspectiva mais abrangente. Existem abordagens... Então, a gente procura ver... Lembra que eu procurei... Não existe só uma resposta correta. A gente já discutiu sobre isso aqui, né? Sobre um dado fenômeno. A gente falou do pêndulo. Existem formas diferentes de ver o pêndulo e tal. O Galileu viu como um movimento oscilatório. Tanto é que estabeleceu aí a tecnologia para o relógio de pêndulo. Lembra disso? Só que o Galileu não tinha como ver um processo de transformação de energia potencial gravitacional e energia cinética e vice-versa no movimento, tá? Porque, naquela época, esse conceito de energia e sua transformação em diferentes formas estava longe de ser estabelecido. Isso não impede de que a visão do Galileu fosse uma visão muito coerente, tá? E que se usa até hoje, né? Posso dizer, era uma visão válida, uma visão correta. E a visão de conversão de energia é diferente, mas é correto, né? É válido também, tá? Eu evito dizer correto, porque correto é entre aspas, né? A gente tem que ter cuidado de associar alguma coisa com a verdade, né? Então, a gente tem que estimular formas diferentes de se abordar, né? De se entender, tá? Um fenômeno natural. E aí, nessas abordagens diferentes, existe uma abordagem que eu sou bastante fã, que é a abordagem fenomenológica. Essa abordagem fenomenológica é ter o foco na observação do fenômeno, tá? Dá um peso muito grande a você observar o fenômeno que ocorre na natureza, de uma forma bastante abrangente, tá? E bastante variada desse mesmo fenômeno, até aí você começa a ter a compreensão dele. Ah, professor, mas o que que isso, né? Tá em oposição a isso existe o quê? A oposição a isso é o foco no modelo, tá bom? É gente que fica mais preocupado em desenvolver o modelo, tá? Então, você pode ir lá focar muito em explicar a natureza em termos de spins, em termos de quarks, tá? E equações quânticas e tal. E do ponto de vista científico, para você demonstrar esse tipo de modelo, você praticamente tem que torturar a natureza, né? Aí, lá em laboratório, você tem que criar condições ultra alto vácuo, zero, né? Mais próximo do zero absoluto. Percebe? Altíssima pureza, altíssimos campos magnéticos, tá? E aí você começa a ver aqueles fenômenos. Isso está do outro lado. São visões válidas, tá bom? Tá? Mas uma não pode esquecer da outra, tá bom? E uma complementa a outra. Nesse ramo da fenomenologia, tem um personagem que eu gosto bastante que é o Goethe. Já ouviram falar desse cara? Se você for ver, vão dizer que ele é um poeta alemão. Escreveu Fausto. Não é isso? Tá? Mas, do ponto de vista científico, eu também sou fã dele, né? Já li obras científicas dele, tá? E a influência que ele teve. E os historiadores que estudam ele, eles defendem que, pelo menos alguns deles, defendem que se você perguntasse para ele o que você faz da vida, ele provavelmente diria que ele é um cientista, tá? Um filósofo da natureza, alguma coisa assim. Não um poeta ou um escritor. Tá? E se alguém confrontasse, mas você não é um escritor, um poeta, ele provavelmente diria é a mesma coisa. Tá? Essa é a visão, tá? Que ele tem. Então, por exemplo, ele defendia, enquanto na época dele, tá? A comunidade científica em geral estava no movimento, olha só, no movimento de se afastar da natureza. Sabe aquela história do observador, né? O observador, ele só observa e ele não interfere. Era toda a ideia da mecânica, né? Que se você observa a natureza, se você tem a velocidade de posição de todos os objetos, você seria capaz de prever o futuro, tal, porque eu estou só ali, presente, e não interfiro. Tá? Aí teve que vir a mecânica quântica para o pessoal questionar isso de novo. De uma outra forma. Mas ele lá já falava, não, a ciência, o conhecimento da natureza é um empreendimento humano. você não vai conseguir entender a natureza sem entender o próprio ser humano, tá? Então, a discussão na aula passada sobre desconstruir um pouco aquela relação que a gente aprende, que está no livro-texto, tá? que cor é um comprimento de onda, lembra disso? Que o branco é a junção de todas as cores, enfim, está lá no livro-texto e que a gente meio que desconstruiu aqui, né? E quando a gente desconstruiu, a gente fez o quê? A gente teve que falar como é que o olho humano funciona? Tem aqueles três cones, né? Cada um detecta uma faixa de frequência diferente, né? da luz, etc. E aí a gente discutiu sobre a questão do rosa e outras cores que não estão no arco-íris, etc. Bom, o Goethe já sabia disso porque ele defendia isso. Ele já sabia, ele defendia, ele falou, quer entender cores? Estuda o olho humano. Quer entender o som? Sem estudar o ouvido, você não vai entender o som. Tá? Ele já defendia isso na época. E provavelmente se ele falasse sobre fotossíntese, respiração, ele talvez seria um dos primeiros a reforçar essa relação. Tá muito escuro de novo aí, né? Mas quem nunca viu essa representação de pulmão como se fosse uma árvore invertida? A relação entre a árvore, o caule, os galhos, etc. e o pulmão em termos das ramificações dentro do pulmão, tá? Chegar até os bronquíulos, assim. Aí, ressaltando essa coisa da inversão. Lembra que eu coloquei de um lado, de um lado a fotossíntese, a ponte entre o orgânico e o orgânico, de um processo a fotossíntese, do outro lado a respiração, tá? E sob o ponto de vista artístico também aparece muito essa questão do pulmão como se fosse uma árvore do avesso. Né? E tem mais, né? Se você olha a folha, a folha em geral é verde, é uma característica da folha. E se você olha o sangue, que está envolvido aqui nesse processo fisiológico aqui da respiração, que cor que ele é? Vermelho. E se você estudar do ponto de vista artístico, cores complementares que estão em lados opostos, o verde e o vermelho estão em lados opostos. Tá? É. Isso vem da arte, né? Cores complementares, tá bom? O esquema que o Van Gogh, o Monet usavam na hora de compor o quadro deles. Eles, né? Eles estudam isso aí. Tá bom? Só vou deixar isso aí assim, a gente vai ver isso de uma outra forma daqui pra frente. Tá bom? Aqui tá. Aí de novo, né? A hora que eu... Isso aqui é o esquema das cores complementares. Então, aqui tá o vermelho, né? Do lado oposto do verde. Bom, vamos entrar especificamente, então, em cada um dos processos. E aí a gente vê como é que a gente depois constrói de novo essa relação de antagonismo, mas não um antagonismo perfeito, né? Bom, vamos falar de combustão. De novo, tentando fazer uma analogia pra depois a gente tentar compreender de uma forma mais abrangente o que é o fenômeno da combustão. Vamos imaginar essa situação aqui. O contraste não dá pra ver direito, mas eu tenho um sistema físico que tá em dois estados diferentes. O sistema é um bastão e uma massa. Tá bom? Eu posso ter essa massa e o bastão os dois no chão. Esse é o mais provável, né? Se você pega um bastão é inerentemente difícil de equilibrar em pé, né? O mais provável é ele estar deitado e a massa também do lado. Mas eu posso ter um estado em que eu equilibro lá o bastão, tá bom? Deixo ele bem equilibradinho, equilibro a massa em cima, tá? E deixo ele quietinho. Tá bom? Do jeito que tá representado aqui. E aí lembra um pouco a discussão da gente da... que a gente começou a falar sobre fontes de energia, lembra que a gente tinha o bloco B aqui? Bloco B e a bola de boliche aqui em cima, né? Porque a gente falou, nossa, tudo bem, né? Tem um MGH, uma energia potencial gravitacional enorme na bola de boliche, mas é meio esquisito, alguém colocou a bola lá, né? Mesma coisa aqui, a gente tem um sistema que dá pra associar uma energia potencial gravitacional, tá? Mas é meio esquisito, se você vê uma massa em cima do bastão, você fala, quase certamente alguém colocou o sistema assim, ao acaso ele não fica, tá? Lembrando aquela situação das macromoléculas e do oxigênio, ué, tá? Alguém, algum processo, né? Não usual colocou ele dessa forma. Mais do que isso, quando a gente falou sobre a bola de boliche, ah, tem um MGH, né? Então a energia tá aqui na bola, né? Porque a bola é o objeto massivo que pode cair e tal. Tá bom? Aqui também, bom, a energia a gente associa ao bloco, afinal, eu justamente fiz lá uma, um bastão com massa desprezível e um bloco com uma massa, tá? E aí você fala, não, é a massa que tem energia porque a massa tá lá em cima. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui é a gente não pode esquecer que o bastão tá lá. Sem o bastão, nada disso seria possível. Tá? E às vezes a gente esquece disso. Tá? E aí, eu vou chamar a atenção em que situação a gente pode esquecer disso. Tá? Então vamos falar, bom, combustão, eu acho que vocês também já tiveram alguma coisa de combustão no ensino médio. O que a gente aprende sobre combustão? Que é uma reação exotérmica, né? Talvez você tenha uma combustão de alguma coisa, você tem muito calor sendo produzido. E aqui eu tenho a, de uma forma pictórica, né, o processo de combustão da queima, do octano que é o principal componente da gasolina, tá? Então ele é octano, quer dizer, são oito carbonos, é C8, H18, mais oxigênio, tá? Libera água, mais gás carbônico. e aqui eu procurei colocar aqui, então, a, pegando o princípio de Lavoisier, que é uma reação química, lembra? A gente falou que a lei de Lavoisier funciona, se a gente pensar em termos de massa, né, dos reagentes, dos produtos, funciona para as reações químicas, né? Então a gente faz o balanceamento, duas moléculas de octano, 25 de oxigênio, representados aqui, dá 18 moléculas de água, mais 16 de gás carbônico. E eu coloquei de uma forma pictórica, tá? Porque a gente vê que o número de partículas aqui é maior do que aqui. Então a primeira coisa, assim, batendo o olho, a gente já sabe que é um sistema mais fragmentado, tá bom? Então já indo na direção lá que a gente vai ver lá pra frente de termodinâmica, vai indo na direção também, aquela coisa, né? É mais provável você ver o processo de um copo sendo acidentalmente derrubado e ele quebrar em vários fragmentos do que vários fragmentos, você dá um totó em vários fragmentos e eles se juntam num copo. Vocês já viram isso acontecer? Não. Tá? Então o contrário aqui também, ó, esses vários fragmentos eles não vão de repente, vup, né? Você dá um totózinho neles, tá? E juntar em duas moléculas de octano, tá bom? Existe uma direção natural que as coisas vão e é muito difícil voltar, tá? Então o fragmento do copo dá pra voltar, você pode ir lá, colocar num forno, fundir, tá? É um processo complexo até voltar até o copo de novo. Tá bom? Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que dá pra ver bem nessa figura, né? Os elementos aqui tem ligações químicas, né? São ligações covalentes que tem ali. Olha só, se eu disser pra vocês, todas as ligações químicas aqui são desfeitas e rearranjadas aqui, todas, não tem uma ligação aqui que não é desfeita nessa combustão completa do octano. Isso é o quão radical é a combustão e por isso que é algo tão energético, tá? É uma reconfiguração completa de todos os elementos que estão ali. Tá bom? A gente tem uma comparação aqui em termos de reação, tá? O quanto existem reações de combustão que são mais energéticas do que outras, tá bom? Então, a gasolina, ela é muito, o octano, né? Ele é muito valorizado porque ele tem uma, você usa uma, eles falam, a gasolina tem uma densidade energética muito grande, tá? Mais do que o próprio etanol, tá? Aqui tá por, ó, quantos megajoules por quilograma, tá? O octano libera 44,3 megajoules e o etanol 28,9, é menos, né? Daqui a gente entende porque que, né, se você tem um carro flex, você coloca gasolina, você anda mais, tá? Não é isso? O carro não é mais, não faz mais quilômetros por litro com gasolina do que com com etanol? É por isso, tá? Mas isso, essa visão, é se você, se você foca a sua análise no combustível. Lembra que, lembra da discussão lá da, da massa e do bastão? Você tá focando ali na, na massa, vamos dizer, né? Qualquer um dos dois. E esquece o outro. qual é o outro elemento que participa na reação de combustão? O oxigênio. Tá bom? E aí, se você estuda, oba, se você estuda, finalmente, se você estuda a reação de combustão em geral, tem um link lá pra um trabalho, é, você vai descobrir que, aproximadamente, tá? Há diferenças, tá? Porque a química é mais complexa do que, né? Um simples modelo um pra um pode, pode fazer. Mas, aproximadamente, você tem 418 quilojoules de energia térmica por mol de oxigênio consumido. Não importa qual combustão você tá falando. aí você entende bem melhor o que tá acontecendo. Tá bom? É, aí uma forma de entender por que que o etanol, por exemplo, tem uma densidade, né? Eles dizem que tem uma densidade energética menor que a da gasolina, é, na fórmula do etanol, se vocês forem ver, ele já tem um átomo de oxigênio lá. Então, se a energia vem da recombinação do hidrocarboneto com oxigênio pra liberar energia, uma molécula que já tem oxigênio nela, é como se já tá queimando a largada, entendeu? Ele já começou recombinado de alguma forma com o oxigênio. Tá? Então, a densidade energética é um pouco menor. Percebe? Então, se você considera o total, tem uma visão mais abrangente, se você considera tanto o bastão quanto o bloco, você acaba entendendo, né? O que no começo parece uma coisa meio misteriosa da natureza, que alguns combustíveis têm mais densidade energética que outros, etc, etc. A coisa fica mais linearizada quando você pega o todo. Tá? voltando à questão da configuração especial, tá? Da direção natural das coisas, tá bom? Da configuração, dizer que a fotossíntese é a principal ponte entre a química inorgânica para a química orgânica, tá? E isso mostra o quão especial é o processo da fotossíntese, tá? A gente pode também comparar o que acontece com a atmosfera da Terra, tá bom? Aqui tem, por exemplo, a comparação a atmosfera de Vênus é praticamente de óxido de carbono, né? Gás carbono, né? Essa barra vermelha aqui é, olha lá, quase 100% de óxido de carbono. Marte também com um pouco de nitrogênio, tá? Aí a Terra vai ter um monte de nitrogênio e muito oxigênio e pouquinho gás carbono. Tá? Isso que a gente está falando aí dos planetas rochosos, né? Se a gente vai para Júpiter e Saturno, qual é a composição da atmosfera deles? Hã? Quem arrisca? Isso. Basicamente, a maior parte é hidrogênio, né? Aí você vai nesses planetas gigantes, você tende a ter a mesma composição do universo. O universo é 98% hidrogênio e hélio, né? Ou 99%, alguma coisa assim. Tá? Aí você vai na direção, agora, aí a gente vê que a configuração do nosso planeta é muito especial, tá? É o bastão equilibrado, a massa equilibrada em cima do... O que está acontecendo naquele planeta? a gente tem que entender muito bem ali o que acontece. Tá? Quando a gente fala em combustão, a gente lembra muito da chama, né? A chama. Tá? Agora, o conceito de combustão é mais amplo do que a chama, tá? A chama é uma manifestação de um processo de combustão, tá bom? E eu queria debater aqui um pouco, porque aí a gente conecta bastante com o assunto da aula passada, que é a radiação térmica. Tá? Eu tenho aqui, ó, duas fotos. Tá bom? Duas fotos que é o mesmo processo acontecendo que é a queima da... é a chama de uma vela. Tá? Tem uma vela acesa. Tá bom? A única diferença é que essa aqui é na estação espacial, gravidade zero. Isso aqui é na Terra. Bem diferente o aspecto, né? Agora, quando a gente vê chama, tem esse tom amarelado, alaranjado, essa chama, que é uma coisa muito comum, né? Se a gente faz uma fogueira, a gente vê esse tom também. Vê lá, passa um terreno baldio, tem algo queimando e tal. Agora, o fogão de casa, não, né? O fogão de casa a gente acende, tem uma cor meio azulzinha, assim, né? Por quê? Por que será? Oi? Por causa de impureza, é... Sim e não, tá? A gente vai chegar, então, é... Existe algo diferente no processo acontecendo ali. Mas, de novo, aqui, mesma coisa acontecendo, tá? Queima da vela, os mesmos ingredientes, um... Então, assim, a impureza em si não explica essa diferença, porque é o mesmo processo. Tá bom? Mas, o que eu quero que vocês percebam também, o aspecto que acontece aqui, que nos remete ao tema da aula passada. lembra que a gente falou da radiação térmica? Por que que todo o corpo que você aquece, lembra da lâmpada incandescente? Começa com o vermelho, alaranjado, amarelo, branco, tá? Aqui, a gente vê mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o que que tá acontecendo aqui? Tá bom? O que acontece é, o processo de combustão, ele é um, principalmente uma chama, assim, que é algo contínuo, não é uma explosão, né? É um processo complexo, tá bom? E, normalmente, o que a gente vê no livro-texto é sempre o ideal, né? No livro-texto, é sempre sem resistência do ar, sem atrito, fio inextensivo e tal, o mundo real é mais complexo, tá bom? E aí, quando a gente representa a combustão, assim, do octano, a gente parte do princípio que tá tudo perfeito, né? Tá? Todo carbono vai encontrar ali o oxigênio, etc., vai ficar tudo certo, né? Mas nem sempre, num processo dinâmico, esse equilíbrio existe. tá? Se você pensa numa madeira lá queimando, tá? Você vai... É natural entender, você tem um monte de energia térmica sendo liberado ali, e é natural entender que tem porções ali da madeira que vão estar numa temperatura muito alta, mas não vão ter acesso, não vai ter acesso a oxigênio, tá? Mas é uma temperatura tão alta que a molécula orgânica, o material orgânico que tá ali, já começa a se decompor. Tá? Então, você começa a ter a liberação de hidrogênio, tá? Então, tem o... Porque o orgânico tem muito carbono, tem muito hidrogênio, não é isso? Então, hidrogênio na forma de gás, metano, tá? Que isso é liberado depois queimado na chama, tá? E também você começa a ter a carbonização, que vai... É por isso que a queima da madeira gera o tal do carvão, né? Você tem a carbonização. Então, esse processo geral de decomposição da matéria orgânica devido ao calor é chamado de pirólise. Tá? E a pirólise até tá relacionado com o processo de cozinha, né? Você tá fritando o bife lá, você começa a fazer aquela crostinha mais crocante, é um processo de pirólise, é a caramelização, tá? É uma pirólise, é uma decomposição do material orgânico do calor que não necessariamente passa pela... pela combustão, pela queima em si, tá? Bom, e... Um dos produtos da pirólise num processo como uma chama dessa é a fuligem. A fuligem, o que que é? São partículas de 100 nano, então são macro em termos de número de elementos químicos, de átomos e carbonos, é um número imenso. Então, são partículas, são praticamente corpúsculos, tá? Composto basicamente de carbono, tá? Então, um dos nomes da fuligem também é o negro de fumo, que você faz para fazer tinta preta, por exemplo. Então, a fuligem é sabida, é preto, né? Vem do carvão, tá bom? Então, a fuligem são partículas, são geradas, tá? E essas partículas, elas têm uma massividade suficiente, elas podem ter até um micron ou mais, tem toda uma distribuição de tamanho das partículas de fuligem que você pode ter, que é resultado aqui da pirólise, do processo de combustão incompleta, tá? E quando ela passa aqui, porque quando você tem a presença da gravidade, isso permite que você tenha um processo de convecção do ar, né? O ar menos denso, quente, menos denso, sobe, aí você tem todo o processo de convecção. Então, ali nesse processo, a partícula de fuligem, ela sobe naquela região mais quente da chama, ela aquece. O que a gente aprendeu sobre o corpo negro? Se você aquece, né? Se você aquece, um dado corpo, qualquer material, corpo, você aquece a uma temperatura suficiente, ele passa a irradiar, né? 700 graus ali, começa a ficar um avermelhado, né? Se você começa a subir ali para uma temperatura mais alta, ele vai para o amarelado, tá bom? E é esse o resultado que você vê aí, né? Vendo o aspecto da chama, esse aspecto amarelado, que nos remete à radiação térmica. É a fuligem ali que está irradiando. Por isso, se você vê essa cor no fogão da sua casa, você está gerando fuligem, tá? Se você deixar, é o tal problema do fogão desregulado, chama um técnico, porque se você fica usando daquele jeito, duas coisas, você está usando o fogão de uma forma mais ineficiente, tá? Gastando mais gás para ter menos energia térmica e outra, você vai acabar enchendo a sua casa de fuligem, tá bom? E é a fuligem que está gerando essa coloração, tá? Mas você olha aqui embaixo, ele está azuladinho, né? Então, um pouco da coloração inerente do processo de combustão está ali, tá bom? Oi? Existe o processo de combustão completa? Então, existe, porque nunca é 100%, sabe aquela coisa, existe algo 100% puro, etc., nunca é 100%, mas existe processos que chegam muito mais próximos da combustão completa, o exemplo é a queima do fogão, que você tem aquela chama bem azulzinha, isso é um sinal de que você tem uma combustão muito mais eficiente, tá? Do que o que está acontecendo na vela, por exemplo. Aí é o que está acontecendo aqui também, tá? Então, você vê que uma mesma reação cuja única diferença é a presença ou não de gravidade, uma coisa que, ingenualmente, a gente pode dizer, a presença ou não de gravidade no processo de combustão é irrelevante, mas isso muda toda a dinâmica do fornecimento de comburente para o combustível, etc., em que você tem uma queima bastante ineficiente para uma queima mais eficiente, tá? E aí você percebe isso na própria coloração da chama. Mas o que é essa? Por que essa chama é azulzinha? Tá? Bom, aí já é um fenômeno, aqui está o espectro de emissão da combustão completa do butano, que é o componente do gás de cozinha, que é o que queima, tá bom? Aí o que você acaba vendo são emissões, lembra no ensino médio acho que vocês acabam vendo um pouquinho sobre o que é a mecânica quântica, dizendo que os elétrons nos elementos químicos eles têm níveis de energia bem específicos, né? E que você pode excitar um elétron e quando ele volta nos níveis ele libera um fóton com um comprimento de onda bem específico da diferença entre esses níveis, tá? E, bom, isso funciona para os elementos químicos em si, mas quando você tem uma molécula, uma molécula também você tem os elétrons que fazem a ligação química e a ligação química também é caracterizado por níveis de energia específicos, tá bom? E aí você tem um processo de combustão que libera bastante energia e você tem os elétrons transitando nesses níveis de energia da ligação química e aí essa transição dos elétrons acabam liberando fótons, tá? Em comprimentos de onda bastante específicos, tá? Então aqui está o comprimento de onda, aqui está o espectro, então você vê emissão em comprimentos de onda bem específico e cada um deles está identificado que tipo de transição, né? Que tipo de ligação ali está envolvida naquela emissão, tá? Então tem, ele tem uma emissão muito forte no verde que é a ligação entre os carbonos, aqui no azul que é entre o carbono e o hidrogênio, tá? São as ligações dos elementos químicos, né? Orgânicos, carbono, 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 hidrogênio, tá certo? Só que tem várias combinações diferentes que podem ser feitas, ligação, situações diferentes, tá? Isso gera energia diferente. se você combina isso aqui, né? Aí o olho humano percebe com aquele tom azulado, né? É muito forte aqui no azul, tá? E no verde, tá? E você combina tudo, você percebe. A gente viu, né? A combinação de verde com azul daquele tom ciano que é uma cor azulada, né? Azulado, desverdeado, tá bom? E é essa, e o resultado desse espectro a gente percebe como essa cor aqui que é a cor lá da chama do fogão, tá? Entendido, né? Legal entender, né? Por que que uma cor é bonitinha, azulzinha, a outra é lá da fogueira, amarelada, tá bom? Ah, aqui tem até o... Fizeram essa medida já, tá bom? Pegaram a chama da vela, tá? Qual o espectro de emissão nessa parte da chama? Você vê a dominação é aquela curva característica da curva de emissão da radiação térmica, tá? É isso que domina. Por isso, esse aspecto amarelado característico da radiação térmica. Se você olha aqui embaixo, onde ele tem a tendência de ter essa cor azulzinha da cor do fogão, você vê a predominância dos espectros de emissão da queima do butano, tá? Das ligações químicas, carbono-carbono, carbono-hidrogênio, tá? E aí a diferença. Mas você vê um pouquinho, Já tem uma contribuição, né? Não é que não tem nada, né? É uma... Oi? Eu não entendi direito porque fica bem mais alto uma gravidade de zero. Basicamente, isso aí, isso foi uma surpresa também. Eles fizeram o experimento lá e verificaram isso. Mas o que acontece, o que que gera a fuligem, tá? É uma dinâmica que você tem um desequilíbrio entre a estequiometria ali de combustível e comburente, né? O oxigênio. Tá? E a gravidade faz com que você comece a ter o processo de convecção, etc., tá? De uma forma mais axial porque a gravidade define um eixo diferente dos outros, tá? Em gravidade zero você não tem essa configuração e o que resulta é que você consegue ter um suprimento de oxigênio que é diferente e mais eficiente para o processo de combustão. daí a chama não tendo aí a característica. Essa é uma explicação. Pode ser diferente. Pode ser que não tendo o processo de convecção pode ser que aqui até esteja produzindo fuligem mas você não vê porque talvez não tenha tempo tá pensando agora estimulado pela sua pergunta, né? tem que ver outras possibilidades de explicar isso aí. Não tenha tempo suficiente dado que não tem esse processo de convecção você não cria um canal de fluxo e aí ele não tem a fuligem não tenha tempo suficiente para se aquecer até a temperatura necessária para começar a brilhar termicamente. Pode ser isso também. e a combustão continue sendo ineficiente. Mas a radiação aqui é a característica da radiação que você obtém da queima completa do butano. Os elementos orgânicos normalmente tem um espectro de emissão parecido porque o que domina ali nesse espectro é a ligação carbono-carbono-carbono-hidrogênio. lembrem a característica dos hidrocarbonetos. Vocês já repararam assim em fogueira que vocês fizeram que de vez em quando você joga alguma coisa e sai um fogo esverdeado assim. E aí também nossa fogo verde e tal. Aqui tem um espectro muito bom que voltou a funcionar o projetor dá para ver o tom esverdeado. Essas são as linhas espectrais do cobre. Então você coloca cobre e submete ele a uma alta temperatura você vai ver um tom esverdeado na chama que é a combinação das várias linhas espectrais do elemento cobre ali. Então você vai ter o elemento cobre lá sujeito a altíssimas temperaturas você consegue excitar elétrons e ele vem voltando nos níveis de energia do elemento cobre são fótons em comprimentos de onda específicos tá mas ele irradia muito ali tem pelo menos umas quatro linhas espectrais ali que está na região do comprimento de onda associado ao verde aí você vai ver esse tom esverdeado Oi É esse mesmo processo que se usa para descobrir a formação da estrela que tipo de elemento tem na estrela Isso Isso Exatamente mas é o contrário aí eles pegam o espectro de absorção tá porque aí a própria estrela ela ela como a gente viu o sol é um corpo negro basicamente a superfície está em a 5200 Kelvin tá 5200 Celsius acho que 5.000 Kelvin as outras estrelas também lembra que a gente discutiu que até você pode inferir a temperatura da superfície da estrela baseada na radiação então ela produz aquilo como se fosse uma radiação térmica que tem um espectro contínuo só que você imagina que se a estrela tem uma dada composição aquilo também está na atmosfera da estrela vamos dizer assim e aí a luz passa por um pouco de material que reflete um pouco a própria composição da própria estrela esse material também absorve nesses comprimentos de onda tá então essas transições que eu estou falando elas elas explicam tanto as emissões quando você excita e ele vem esse elétron vem caindo e ele emite mas também os fótons que tem exatamente a energia dessas transições eles são mais eles tem mais probabilidade de ser absorvidos tá então ele acaba gerando um espectro suprimido de você ver todos os comprimentos de onda menos nesses comprimentos de onda então eles são suprimidos então é um espectro de absorção então é isso analisa o espectro se você olhar os slides eu não vou colocar aqui senão a gente interrompe muito a aula mas se você olhar os slides da da aula sobre radiação térmica que a gente discutiu tanto da radiação solar mas daí é o aspecto de absorção da atmosfera da nossa atmosfera mas a gente também comparou o do sol com outras estrelas e você observa a absorção lá dos elementos químicos da estrela e aí eles conseguem inferir quais são os elementos a composição da estrela baseado nisso tá bom bom e aí aqui estamos falando aí de chamas com cores especiais e aí a gente volta a questão das impurezas então se você tem uma impureza lá na chama que é o cobre tá e aquilo tá e aquilo tá numa quantidade tal que gera um fenômeno expressivo né você vai ver lá um tom esverdeado tá e aí outros elementos químicos normalmente metálicos né tem uma linha espectral diferente geram outras cores é o princípio dos fogos de artifício tá aí você tem os fogos de artifício várias cores eles se aproveitam desse desse tipo de fenômeno tá só pra completar aí o aspecto o aspecto da chama em si né tá bom bom falamos da combustão vamos falar um pouco da fotossíntese da respiração né então tá mais associado aí os organismos vivos o que que vem acontecendo tá bom é bom aí retomando um pouco né nas isso acontece nas folhas também nos organismos vivos marinhos tá bom aí tem os cloroplastos etc então passando um pouco rápido nisso aí é vamos falar ó a equação da fotossíntese como é que a gente coloca ó é praticamente o contrário da combustão né lembra combustão você pegava lá o octano né mais oxigênio né aí liberava água e gás carbônico aqui você pega água gás carbônico obtém um elemento orgânico no caso a gente né foca na glicose né quando a gente fala de fotossíntese mais oxigênio aqui tem água dos dois lados tá depende de como você faz o balanço tá bom por que que você tem essas diferenças porque essa equação aqui simboliza o processo geral da fotossíntese tá mas a fotossíntese ocorre de uma forma muito mais complexa em diversas etapas que a gente vai ver um pouco aqui só para que vocês tenham uma ideia tá mas ela simboliza a equação geral tá assim como ah mas você pode dizer ah mas professor aquela forma que você mostrou lá da queima do octano também só simboliza tá até parece que é assim e tal ok ok tá mas aquela fórmula está muito mais próxima do que de fato ocorre tá que é um lá dentro do motor do carro é uma explosão e você tem os reagentes e forma o produto é muito mais direto do que isso aqui tá isso aqui tem várias etapas intermediárias tá bom ah você mostra uma equação assim dá até a impressão que se eu colocar né tiver um tonel de água gás carbônico meter um laser lá dentro eu vou ter glicose né mais luz não é isso não é bem assim tá por menos já tentava e a respiração celular de novo né colocando também você pode tentar entender a respiração celular como uma forma de combustão né mas é um processo fisiológico bem ocorre em outra taxa tá a combustão ali é uma reação em cadeia acontece ó a combustão a combustão é a reação em cadeia tá isso é outra coisa a gente fala em reação em cadeia o que a gente pensa a primeira coisa a reação nuclear da bomba atômica né ah uma reação chain reaction a combustão também é mais comum do que né a gente pode imaginar né a reação em cadeia aqui aqui é um processo fisiológico uma taxa controlada e a combustão basicamente gera direta energia térmica tá na respiração celular tá tem a produção de energia química na forma de ATPs não é isso e aí a gente usa isso para para os nossos processos fisiológicos e a gente consegue tá aqui na aula tá prestar atenção etc aí tem lá a região onde ocorrem as coisas depois vocês dão uma olhada tá bom eu não tive muito tempo gente de passar porque aqui o curso era para ser em inglês né aí eu estou tendo que colocar tudo em português alguns slides vão estar em inglês tá bom eu peço que me perdoem a outra coisa que eu ia dizer tem o material agora vocês estão aí na semana pré-prova eu acho que vocês vão ler lá o draft eu estava relendo para para né ver todos os pontos que eu tinha que falar na aula aí você percebe pequenos errinhos de digitação essas coisas tá bom aí como está lá o PDF para vocês se alguém se sentir eu agradeceria se alguém se sentir assim tem uns errinhos destaca lá depois no fim do curso manda ah professor eu peguei uns errinhos de digitação aí a gente tem que ir corrigindo né porque a gente que já está há muito tempo trabalhando eu estou trabalhando há muito tempo no texto e modifica e modifica e modifica chega uma hora que você não lê mais que parece que você já sabe todos os parágrafos de core né ah esse parágrafo é isso esse parágrafo é isso você bate o olho você não lê mais palavra por palavra você lê parágrafo por palavra aí você não percebe mais erro de digitação nada aí é legal né para a gente ir melhorando o material aí disponibilizado para vocês tá bom bom como eu estava dizendo o processo da fotossíntese ele é complexo ele é feito em várias etapas e muitas etapas ainda não são 100% conhecidas tá bom gente então se vocês querem se envolver em algum tema de pesquisa na fronteira etc que requer contribuição de jovens brilhantes e animados tá bom a fotossíntese é um prato cheio tá eu mesmo estudei tentei estudar não sou da área de biologia tentei estudar isso aqui para passar isso para vocês e é uma coisa que você lê muito é ah mas isso não é completamente esclarecido acredita-se que é assim tá tem muito isso lá e outra é complexo porque cianobactéria é assim a planta é assim mas planta tal é assim a planta tal é assim tem várias ramificações diferentes etc ah por isso que a gente a ideia é pegar o conceito geral aqui de uma forma mais ampla mas também o que eu quero deixar claro é que ah é muito complexo tá bom por exemplo na hora que você vai estudar sobre a fotossíntese eles costumam separar nas reações dependentes da luz e as reações não dependentes da luz o que é uma separação talvez contraproducente porque mesmo a não dependente da luz sem luz ela não ocorre tá é mas o que eles querem dizer é que né na equação geral da fotossíntese não tem a presença de luz para que isso aconteça em que etapa isso essa luz é de fato utilizada é nessa etapa aqui né por isso que eles chamam de a fase dependente da luz tá que é a parte que pega molécula de água tá o que que acontece nessa etapa olha a reação ó água mais luz gera oxigênio quatro elétrons mais quatro prótons mas pô professor essa reação tá esquisita porque eu aprendi de Lavoisier que nada se perde aonde foi parar o hidrogênio da água sumiu alguém se arrisca aí that's my boy ok aí é só você lembrar que o hidrogênio é um próton e um elétron tá bom e aí se você tá ó a estequiometria você tem duas águas significa que você tem quatro hidrogênios né se tem quatro hidrogênios você separa tudo você tem quatro elétrons e quatro prótons tá e o oxigênio e aí o que que a planta faz ah o oxigênio não quer joga fora ó o oxigênio hein uma molécula né lembra só o nosso planeta tem oxigênio na atmosfera todo o oxigênio na atmosfera é seguro você pega esse óleo do hidrogênio eu posso apostar né um milhão de reais que ele vem da fotossíntese se a gente pudesse checar isso né ele vem da fotossíntese veio tá é a fotossíntese que gerou fundamental aí para todos os processos energéticos aí bom quase todos né que a gente tem por aí ela pega não quero joga fora ela está interessada no que nos quatro elétrons e quatro prótons tá e ela desmembra isso aí e isso acontece esse processo acontece num numa parte ali da da planta né da da membrana tilacoide ali do do cloroplasto chamado fotossistema 2 então normalmente você vai você vai estudar sobre fotossíntese tá você vai ver que eles normalmente começam explicando né a hora que eles vão explicar os detalhes da reação ah o processo começa no fotossistema 2 esquisito isso né já viram alguma série que começa no 2 tá bom isso mostra um pouco a complexidade que é aí vai o processo de descoberta ele é meio estocástico assim então o fotossistema 1 descobriram antes que o fotossistema 2 mas na hora que você quer fazer a narrativa do processo tá é você começa a narrativa descrevendo olha começa aqui no fotossistema 2 tá onde né os elementos chave dessa equação lá em cima ocorre tá olha só isso aqui é uma representação do fotossistema 2 tem 35 clorofilas ali se não me engano 15 beta carotenos são mais são 99 elementos né tal como clorofila beta caroteno todos esses elementos agrupados nesse é sistema complexo aqui onde isso ocorre tá bom a clorofila como a gente sabe é responsável pela absorção da luz da planta que dá o tom esverdeado né pra folha e tal tá bom é então um dos elementos do fotossistema 2 é a clorofila tá aí de novo você vai estudar existe uma clorofila não existem vários tipos de clorofila depende do micro-organismo etc tá mas por exemplo tem a chamada clorofila A aqui tá uma representação dela tá a parte chave dela aqui é esse anel tá que a gente chama de anel de clorina tá bom na parte central aqui ó tem um átomo de magnésio tá cercado por um azulzinho aqui que é o nitrogênio tá bom mas provavelmente é isso quando a gente olha assim né agora um bioquímico ele já olha ele já ele já tá alfabetizado na química orgânica ele bate o olho ele já vê a clorina lá entendeu aí a gente tem que ficar nossa que coisa complexa tal a clorina o que que é é um tetrapirol né que eles falam vocês tão vendo aqui ó tem um anel aqui outro aqui outro lá em cima outro lá em cima cada um com um nitrogênio né então ele é semelhante a um anel aromático de benzeno o benzeno são aqueles seis carbonos né também o anel aromático também muito presente na química orgânica tá aqui são cinco elementos um deles é o nitrogênio tá né chamado de pirrol na verdade são três pirróis e uma pirrolina qual a diferença diferença um deles a diferença é uma ligação dupla entre dois carbonos né sabe que o carbono pode ter a ligação simples ou a ligação dupla né então aí muda essa ligação pirrol pirrolina tá mas aqui tá a parte central ali onde você consegue explicar né a absorção da luz pela clorofila mas só pra mostrar como é complexa a questão da da bioquímica tá e que uma pequena modificação significa uma completa uma pequena modificação significa uma citonia completamente diferente dos níveis energéticos e pode mudar bastante por exemplo o aspecto de absorção da luz tá pela clorofila essa aqui é a clorofila B alguém consegue ver a diferença entre uma e outra tá vou mostrar pra vocês aqui ó tem um carbono e três hidrogênios tá aqui tá a diferença tá bom aqui só tem um hidrogênio e um oxigênio tá bom olha a diferença do espectro de absorção é completamente diferente continua absorvendo luz mas um diferente espectro e aí em muitos organismos fotossintéticos você tem a combinação desses dois tipos de clorofila tá e aí você tem uma combinação de espectros de absorção diferentes tá bom e aí você pega você tem uma absorção mais eficiente da luz solar o caroteno também tem função importante nessa absorção da luz tá tinha mais alguma coisa que eu ia falar aqui mas eu perdi tá bom aí lembra que eu mostrei pra vocês eu tava falando do gator tá daquelas simetrias de um lado pro outro mas não tão perfeita tá da complementaridade entre um lado e o outro olha só que legal a clorina a clorina é o que tava era aquele anelzão presente na clorofila e a clorofila que dá a tonalidade verde na folha se você pega isso aqui é a representação do MB tá que é a principal componente da hemoglobina do sangue tá bom que carrega o oxigênio e o que que ele tem também um anel muito parecido então é a porfina o anel tá bom qual que é a diferença entre os dois de novo é uma ligação dupla e uma simples entre os carbonos aqui tá ok e quanto a clorina tá lá na clorofila a porfina tá aqui no M e no meio lá que tem o magnésio a gente tem o ferro né o ferro não tá associado ao sangue na hemoglobina e isso aqui dá o tom vermelho no sangue percebe que isso aparece de novo na na bioquímica tá então percebe que assim uma coisa que você pode ter uma intuição de fora te pode dar pistas do que acontece no micro né essa complementaridade tá dessas semelhanças tá é bonito isso né e os mesmos elementos né praticamente as mesmas estruturas com papéis distintos diferentes né na atuação da os processos fisiológicos da natureza oi 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 essa aqui você disse ela pode andar né no cronel benzenico ela pode andar né é isso eu não eu não sou da área eu não posso responder isso porque eu não sei porque como tem um nitrogênio aqui pode ser que ele já seja um elemento em que porque o anel benzenico ele é muito simétrico né se você tem lá aí ele não fica tão simétrico aí eu acho que isso estabiliza o sistema e aí ele não tem essa essa transição tá você quer tirar uma foto disso tá só enxergar tá tá muito apagado né esse projetor ah entendi esqueceu o óculos tá tá bom gente ó estamos falando daquela a gente só tá falando lá da água luz joga oxigênio fora quatro elétrons e quatro prótons tá bom aí isso acontece aqui ó isso é o fotossistema 2 que é aquele ninho de passarinho tá aqui né representado aqui com essa essa elipse verde aqui olha aí gente eu falo ninho de passarinho como um artifício pedagógico tá se vocês colocarem na prova o fotossistema 2 é um ninho de passarinho eu vou dar a água tá bom aqui eu tô fazendo né tô dando a seiva bruta pra vocês e vocês tem que trabalhar até que isso vira a seiva elaborada mas ó ele tá aqui ó aqui tá o processo H2O oxigênio vai pra atmosfera né em primeira aproximação tá bom aí você tem os elétrons e os prótons tá bom bom como é que é deixa eu ver se talvez é aqui o que que a luz faz a luz ela através ali do fotossistema 2 e o fotossistema 1 é quando a energia luminosa é convertida começa a ser convertida em energia química tá bom o que que é energia química né o que que explica a química cargas elétricas tá equilíbrio entre cargas e uma coisa muito estranha que é a regra do octeto dos elementos químicos né os elementos químicos querem ter 8 átomos na última camada a estabilidade do octeto com o que faz com que mesmo que um elemento químico esteja neutro em termos de carga ele queira se combinar com outros aí você começa a explicar as ligações químicas nas suas mais variadas formas né essas duas coisas basicamente tá bom então a gente tem por isso que a carga é muito importante né a gente viu ele pega lá e joga fora o hidrogênio o que que no processo fisiológico da fotossíntese ela está aproveitando as cargas os elétrons e os prótons porque carga é muito importante pra você começar a fazer as reações químicas andarem tá e outra você pode pegar um elétron e excitar tá tirar ele de um nível energético e colocar ele num nível energético mais alto e aí ele começa a caminhar tá é isso que a luz faz né então aqui no sistema fotossintético 2 eu representei aqui de novo tá pequenininho chega o fóton excita um elétron tá e aí esse elétron ele vai caminhando em diferentes estruturas dentro da do fotossistema 2 tá bom conforme ele vai caminhando tá ele vai gerando energia pra síntese de ATPs tá e aí numa segunda etapa no sistema fotossintético 1 mais um fóton nova excitação tá e aí a energia da conversão do NADPH tá não NADP mais né em NADPH são as duas moedas energéticas a gente fala muito em ATP mas muito dos processos fisiológicos das máquinas enzimáticas dentro dos organismos vivos depende desse NADPH né tá e é isso que ela faz a luz ela excita o elétron então ele está numa situação de alta energia tá e conforme ele vai caminhando pra energias mais baixas ele vai fazendo rodar as máquinas enzimáticas que vão acontecendo tá bom bom um elétron é excitado aqui e vai embora pô professor tá faltando um elétron né esse elétron é o que ele pega da água tá ele joga oxigênio fora tem quatro lembra quatro elétrons quatro pró aí esse elétron então conforme um elétron escapa daqui vai pra lá um elétron lá do hidrogênio repõe o lugar e é isso que está acontecendo nesse processo por isso que aqui a água é separada nos seus elementos básicos joga oxigênio fora e a gente vai ver também que os prótons são usados também nas máquinas enzimáticas tá pra a geração de ATP e o NADPH repara o que que o que que foi adicionado aqui no elemento um hidrogênio né o hidrogênio é um um próton né então é pra lá que vai tá aqui também tá bom também utiliza isso aí é isso que está sendo colocado aqui tá então no sistema fotossintético 1 é ali precisa do lado do hidrogênio você tem a conversão a geração de NADPH e aqui no elemento ATP sintase é uma máquina enzimática também que se aproveita dessa energia e aí você você transforma a adenosina de fosfato em trifosfato tá então basicamente você está essa etapa você está gerando energia química tá pra pra outros processos pros processos fisiológicos da planta tá bom aqui explicando porque que a folha é verde tem a ver com o espectro de absorção da clorofila né se você absorve no azul e absorve no vermelho o que que sobra lá o comprimento de onda que todo mundo enxerga como verde que é o que a planta não usa tá bom ela é verde porque ela não absorve absorve o verde né e também bom aí tem a clorofila A clorofila B tá aí lembra que eu falei do 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 beta caroteno e o beta caroteno tem uma cor mais amarelada alaranjada né aliás a clorofila B também tem uma cor mais amarelada tá a característica da cor verde a clorofila A mas a clorofila B também tá presente tanto ela é uma cor amarelada sabe quando você deixa um objeto na na grama né tem uma parte da grama que fica muito na sombra tá bom aí o que acontece a a grama ela tenta se readaptar a condição de pouca luminosidade luminosidade e a clorofila B é mais adequada para ambientes de pouca luminosidade então ela perde bastante a quantidade de clorofila A e passa a ter mais quantidade de clorofila B e aí ela a folha tem aquele tom amarelado tá é uma uma adaptação a pouca luminosidade né então a gente começa a entender um pouco mais né das coisas que vão acontecendo tá bom aí tem a outra parte do processo de fotossíntese que é ali que entra o gás carbônico né e o que a gente aprende da fotossíntese a ponte entre o inorgânico e orgânico não é isso então a gente está lá das moléculas pequenas o gás carbônico da água e a gente sai com as macromoléculas então aqui está a ilustração de uma forma de novo gente é o organismo nosso é constituído de não é só glicose certo nós temos proteínas açúcares enzimas enfim é é muito complexo como tudo isso é feito da onde surge a gente explica um pouco aqui é como a gente começa a explicar esse mecanismo né de você aumentar as cadeias carbônicas e ir na direção de uma molécula de um carbono só para macromoléculas né e é um processo cíclico no fundo você poderia começar a analisar de qualquer parte ele está girando né mas como normalmente se explica ele parte dessa molécula lá em cima tá bom que tem um dois três quatro cinco carbonos tá vendo ele parte daquilo aí a primeira etapa é você adiciona mais um gás carbônico lá né ele é como se fosse mais uma pecinha da cadeia aí você tem um elemento grande de seis que você vai lá e corta no meio tá e aí você tem essas duas aqui tá uma delas é o produto desse ciclo aí você já tem uma macromolécula entre aspas de três tá em que em outras etapas vai ser né você chega na glicose você chega nas outras nas outras moléculas orgânicas tá mas esse explica né a geração desse desse bloco básico tá bom e aí o resto do ciclo é você recuperar esse cara até aquele cara de novo tá e aí você consegue de novo com mais gás carbônico sendo incorporado tá então é um ciclo que vai pegando o gás carbônico incorporando com o custo de que energia química com o custo de ATPs que vem lá daquela primeira etapa tá certo tá bom como ele gera essa molécula aqui é o é o trifosfoglicerato né eu sempre tenho que ler pra não perder uma mas tá vendo são três carbonos né esse é o ciclo esse é o rubisco né eles falam que é uma uma máquina que tem uma depende de uma enzima chamada rubisco nome curto dele né e as plantas que executam esse ciclo que é chamado ciclo de Calvin Benson tá são chamadas e plantas do tipo C3 C3 porque ele fixa ele gera esse cara aqui tá bom essa é uma forma tem plantas que são chamadas plantas do tipo C4 por quê porque o produto é uma macromolécula com 4 carbonos e são plantas consideradas mais eficientes é um ciclo ele tem uma etapa anterior tá e que depende de uma concentração maior de gás carbônico né ali presente na reação tá e que gera né ele ele incorpora gás carbônico nas moléculas orgânicas de uma forma mais eficiente são plantas do tipo C4 só que a eficiência dessas plantas C4 né esse processo só vale a pena em climas quentes com muita luminosidade e climas tropicais tá bom isso é importante porque são plantas mais eficientes e isso está relacionado com a eficiência da própria fotossíntese a gente não está falando bom esse é o esse é o o gran finale da gente entender todo o processo e isso é como a gente coloca no nosso contexto da nossa discussão tá sobre fontes de energia a gente viu que a grande parte das fontes de energia que a gente usa passa pela fotossíntese que geram essas macromoléculas agora se você fosse considerar a eficiência olha qual é a porcentagem da energia solar que incide sobre a planta e acaba gerando sendo incorporado como energia química nas moléculas tá aí a gente está falando depende do tipo de planta tá uma planta normal meu é de 0,1% a 1% olha qual é abaixo uma planta de colheita que eles fazem sei lá feijão arroz tá você pode falar aí de 2% 3% tá a mais energética a mais eficiente energeticamente é a cana de açúcar chega a 8% não por acaso se usa cana de açúcar para produzir o etanol porque ela de mais eficientemente acaba convertendo acaba revertendo isso num crescimento rápido da planta porque ela é eficiente tá é uma planta do tipo C4 alguém é capaz de dizer alguma outra tipo de planta que é C4 milho também usado para o etanol tá os Estados Unidos usa o milho aí depende muito do clima né você vê como eu falei o processo de fixação do tipo C4 depende de condições de altas temperaturas alta incidência solar são condições especiais tá aqui sugar cane tá vendo é mais ou menos na região dos trópicos onde é possível crescer planta C4 o milho na característica dos Estados Unidos por uma questão de localização de clima eles conseguem o C4 mais milho existem muitas pesquisas em termos genéticos e tentar transformar por exemplo o arroz e incorporar um ciclo do tipo C4 porque ele cresce mais rápido ele é mais eficiente então existem pesquisas nesse sentido tá bom gente aí eu finalizo por aqui até a aula que vem